Fala do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Partiu leitura, Jó 35 ao 37. Capítulo 35 Diz-se mais, Eliú, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes que me aproveita, que proveito tenho, mais do que se eu tiver pecado? Eu te darei respostas a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê e contempla o firmamento que é mais alto do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás com isso? Se fores justo, que lhe darás ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade poderia fazer mal a outro tal como tu? E a tua justiça poderia aproveitar a um filho do homem? Por causa da multidão, das opressões, os homens clamam, clamam por socorro. Por causa do braço dos poderosos, mas ninguém diz onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite. Que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Ali clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância, os maus. Certo é que Deus não ouve o grito da vaidade, nem para ela tentará o Todo-Poderoso. Quanto menos quando tu dizes que não os vêes, a causa está perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera ele a arrogância, por isso abre Jó em vão a sua boca e sem conhecimento, multiplica palavras. Capítulo 36 Prosseguiu ainda Eliú e disse Espera-me um pouco em mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça, pois na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito poderoso, contudo, a ninguém despreza, grande é no poder de entendimento. Ele não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. O justo não aparta os seus olhos. Antes, com os reis no trono, os faz sentar para sempre e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, Então lhe faz saber a obra deles e as suas transgressões, por quanto se tem portado com soberba. Abra-lhes o ouvido para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Mas se não ouvirem a espada, serão passados e expirarão sem conhecimento. Assim, os ímpios de coração amontoam a sua ira e, quando Deus os põe em grilhões, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre as prostitutas. Ao aflito, livra por meio da sua aflição e, por meio da opressão, lhe abre os ouvidos. Assim, também quero induzir-te da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura, mas tu estás cheio do juízo, do ímpio. O juízo e a justiça tomam contra de ti. Cuida, pois, para que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grandeza do resgate. Prevalecerá o teu clamor ou todas as forças da tua fortaleza para que não estejas em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não decremes para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder e quem é ensinador como ele? Quem lhes prescreveu o seu caminho ou quem poderá dizer, tu praticaste a injustiça? Lembra-te de agradecer a sua obra de que tem encantado os homens. Todos os homens a vêm de longe, a contemplam o homem. Eis que Deus é grande e nós não o conhecemos e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Pois atrai a si as gotas de água e do seu vapor as destila em chuva. Que as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre o homem. Poderá alguém entender as dilatações das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que ao redor de si estende a sua luz e cobre o fundo do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Cobre as mãos com o relâmpago e dá-lhe orde para que fira o alvo, o fragor da tempestade e da notícia dele, até o gado presente, a sua aproximação. Capítulo 37 Sob isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Dá-lhe atentamente ouvidos ao estrondo da voz de Deus e ao sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todo o céu e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois do relâmpago ruge uma grande voz, ele troveja com a sua voz majestosa e não retarda os raios quando é ouvido a sua voz. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Pois a neve diz, cai sobre a terra como também as chuvas e aos aguceiros sede copiosos. Ele sela as mãos de todo homem para que todos saibam que ele o fez. E as feras entram nos esconderijos e ficam nos seus covis. Da recâmara do sul sai o tufão e do norte o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo e as largas águas são congeladas. Também de umidade carrega as grossas nuvens e as nuvens espalham relâmpagos. Fazem evoluções sob a sua direção para afetuar tudo o quanto lhes ordena sob a superfície do mundo habitável. Seja para a disciplina ou para a sua terra ou para a beneficência que as faz vir. A isto, Jó, inclina os teus ouvidos para e considera as obras maravilhosas de Deus. Sabes tu como Deus lhes dá as suas ordens e faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? E compreendes o equilíbrio das nuvens e as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Tu cujas vestes são quentes quando há calma sob a terra por causa do vento sul? Acaso podes, como ele, estender o firmamento que é sólido como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, pois nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém que eu quero falar ou desejaria um homem ser devorado? E agora o homem não pode olhar para o sol que resplandece no céu quando o vento, tendo passado, o deixa limpo. Do norte vem o áureo, esplendor, em Deus há tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso não podemos compreender, grande é em poder e justiça, e pleno de retidão a ninguém, pois oprimirá. Pois, por isso, o temem os homens, e ele não respeita os que se julgam sábios. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário, é muito importante para nós. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Deus abençoe e até a próxima leitura. Deus abençoe e até a próxima leitura. Deus abençoe e até a próxima. Obrigado.